Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Dilo Santos na área Semana passada eu postei um vídeo, né? Daqui do... Não sei onde eu estou trabalhando aqui Aqui na fronteira com a Holanda, na Bélgica Eu estou hospedado em Bruxelas Na casa de uns amigos E pronto, vim cá fazer esse empreitado Na verdade, na verdade, na verdade Para falar assim, a maior verdade para vocês Eu nem precisava ter vindo Mas aí, o que acontece? Eu tenho uns amigos aqui Nossa, eu estou preto, não estou preto? Nada conta, estou preto assim Porque pretinho é diferente, né? Então, não precisava nem ter vindo Porque eu estou com bastante trabalho lá Mas como eu estava querendo dar uma refrescada na cabeça Sair um pouco, pá Vim ver os meninos aqui, os amigos E aproveitar e fazer um trabalhinho Eu vim para ficar, tipo... Normalmente, quando eu faço essas viagens Eu saio, tipo, numa quinta ou numa sexta E volto na segunda-feira Aí eu falei, ah, mano Vou ficar um tempo a mais Tinha aqui esse trabalho aqui para fazer E pronto Fechei com o camarada aqui Com o Rodrigo Gente boa Gente boa, gente boa, gente boa Gente boa, até onde foi e parou Sonso de tão gente boa Rodrigão aqui, salve Aí pronto, vim cá Aí, assim, no meu Instagram É onde eu mais uso, assim, para responder e tal E trocar ideia com a galera Faço aquelas caixinhas de perguntas e tal Pessoal, ah, Juninho, você vai mudar para a Bélgica? Juninho, por que você muda para a Bélgica? Na Bélgica ganha mais Ah, Juninho, pá, não sei o que que tem E eu fiz, assim, uma sequência de stories Que não dá para explicar direito Porque stories é só um minuto só Que a gente fala E se fazer muito a galera já não vê Então, como eu tenho um alcance, assim Até um pouco maior no YouTube Eu decidi falar que não vou mudar para a Bélgica Não vou mudar para a Bélgica Deixa eu explicar para vocês O motivo principal É, é, é Todo mundo sabe Assim, a maioria da galera sabe Que eu morei nos Estados Unidos E o estilo de vida O estilo de vida daqui É mais ou menos igual lá Com a rotina de trabalho Fala com a rotina de trabalho Aqui ganha bem Ganha bem, sim Entendeu? Só que para mim, como profissional na minha área E eu pego os meus trabalhos Eu tenho um controle dos meus trabalhos Não vale a pena eu vir para cá Um exemplo muito simples Que eu vou explicar para vocês Que vocês vão entender Aqui Como a gente É, é Os patrões aqui O que eles fazem? As obras nunca são dentro de Bruxelas São em cidades, cerca o vizinhas Tipo Quando eu morava nos Estados Unidos Eu morava numa cidade E os trabalhos sempre Era 45 minutos Uma hora De distância de casa Nunca A gente trabalhava no lugar Onde a gente Onde a gente Mora Então aqui Para a gente chegar no trabalho Oito horas Chegar no trabalho oito horas A gente tem que acordar Cinco e meia da manhã Dez para seis Saindo de casa Eu não estou mais para esse pique Entendeu? É Exemplo Exemplo Muito simples Como eu já expliquei várias vezes Se eu quisesse esse estilo de vida Eu tive a oportunidade Várias vezes De casar Com alguma americana Com a minha ex mesmo Na altura Aplicado para os documentos E esperado dois anos fora E voltado para os Estados Unidos Para viver o mesmo estilo de vida De acordar Trabalhar aquela correria Aqui é muita correria O trabalho, meu A gente sai de casa à noite Chega em casa à noite Hoje Eu fiz uma impermeabilização ali Que tem uma areia Estou todo cheio de coisa Por isso que eu estou Coçando assim, gente Aí o que acontece Todos os dias Todos os dias De segunda a sexta Se perde entre quatro A cinco horas Na rua Entre ir para o trabalho E voltar para o trabalho Vamos colocar quatro horas Por dia Durante dez dias São quarenta horas Uma semana de trabalho Que a gente perde só na rua Que a gente não está ganhando Entendeu? Em compensação Em Portugal Eu saio de cá A maioria A maioria dos trabalhos Começa às nove Quando é uma obra mais nova Que não tem inquilino A gente pode começar às oito Sai às cinco Seis da tarde E tipo assim Os trabalhos são Vinte e cinco minutos De distância de carro Meu Eu acordo oito horas O meu relógio É programado Oito horas da manhã Oito e dez Oito e quinze Entendeu? Que aí dá tempo Eu levanto Tomo meu cafezinho Escovo a canjica E vou para o trabalho Chego no trabalho Ainda faltando cinco minutos Entendeu? Aí almoço A gente para Almoça Quando eu não levo a comida Eu vou num restaurante Sento Como Mano Aqui é bem estilo Eu estou me sentindo Do fundo do coração Estou me sentindo Nos Estados Unidos Ah Julinho Então você está dizendo Que não vale a pena Ir para a Bélgica Gente Uma coisa tem nada a ver Com a outra Para muita gente Vale a pena Por exemplo Por exemplo Badeco Badeco é ajudante Para ajudante vale Por quê? Porque lá em Portugal Você vai estar ganhando Cinco, seis Seis euros a hora Aqui você já ganha dez Começa ganhando uns nove Nove e meio Dez Dependendo né Da sua inteligência Agora para mim Para mim Para o Juninho Para o Juninho Estou falando para o Juninho Que pega os trabalhos Não vale a pena Porque a diferença Não é tanta O pagamento Eu ganho no tempo disponível Vocês entenderam A linha de raciocínio? Exemplo Se lá Eu ganhar Seiscentos por semana E aqui eu ganhar mil Ainda não vale a pena Eu teria que ganhar Pelo menos Por semana Para valer a pena Por semana Para valer a pena Para mim aqui Mil e quinhentos euros Por semana Mínimo Para compensar Eu sair de casa Todo dia muito cedo Porque ele não tem vida Sai muito cedo E volta muito tarde Para casa E outra coisa Para eu vir para cá também Além de ganhar isso Para quem eu fosse trabalhar Eu tinha que ter um carro Para eu poder ir para o trabalho A hora que eu quero E voltar a hora que eu quero Entendeu? Não a hora que eu quero Cumprir os horários de trabalho Direitinho Mas eu não precisar De estar esperando Aí Pega Aí deixa um pião Uma obra Deixa um pião em outro Pião em outro Pião em outro Entendeu? Aí a gente acaba perdendo Tempo Igual para mim Não compensa Porque por exemplo Eu peguei uma empreitada A empreitada Eu tenho que chegar cedo Eu sou assim Eu chego e deito o cabelo Se precisar de ficar um pouco Até mais tarde Eu fico até um pouco mais tarde Se precisar de sair cedo Eu saio cedo Mas no outro dia Eu compenso Chegando mais cedo A empreitada é assim A gente ganha Quanto mais rápido a gente fizer Agora Nesse caso aqui Para mim Por exemplo Para mim não vale Muito a pena Porque eu tenho que Esperar Eu chegar no trabalho Né De boa De boa De boa Eu não ia ganhar nada aqui Então vim Fiz o trabalho Estou ganhando ainda Para mim está sendo lucro ainda Estou vindo para cá Não gastei nada Estou trabalhando ainda Estou ganhando uma grana Mas Mas Não vou Me mudar para cá Não 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 tenho interesses Igual eu conversei com o Rodrigo Falei Olha Rodrigo Eu estou organizando agora Igual eu já comentei No vídeo passado A questão da minha empresa Lá Em Portugal Vale a pena Depois que eu estiver Tudo alinhado Com os dois funcionários Bão e fiel Ter lá Rodando lá E vim passar uns 10 dias Fazer um trabalho Aqui fazer um trabalho Entendeu Uns banheirinho Uns negocinho rápido E pronto E ganhar uma graninha extra E com dinheiro lá Rodando também O meu trabalho lá Rodando também Porque Não vale a pena Eu parar lá Deixar meus clientes Esperando Para vir para cá Entendeu Então Era essa a mensagem E essa pequena comparação Também Aqui é bom Para quem chega Recém chegado Passa e conseguiu um contato Acho que vale a pena O custo de vida Aqui ele é um pouco mais alto Estou falando assim Questão de aluguel Nem tanto Questão de aluguel Não muda muito não Acabando a bateria Questão de aluguel Não muda muita coisa não Mas Mas A alimentação aqui é cara Alimentação aqui é cara Tudo aqui é Carinho Carinho Os paranauê Viu Aí É É isso Mas compensação também Você ganha um pouco mais Entendeu Aí Para a galera Que estava com essa dúvida Não Tenho Intenção Em me mudar Para cá Não tenho intenção Poderia ser que futuramente Fazer uns negócios Para o lado de cá É interessante Porque dá para E outra coisa também Outra coisa também Exemplo Para mim não compensa Não compensa Eu ter Para compensar A minha vinda Para cá também Eu teria que ter um contato Direto com 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 o Construtor Com o engenheiro Para eu pegar direto dele Porque se ele passar para uma pessoa Para depois passar para mim Não dá Entendeu Não dá Igual lá em Portugal Lá em Portugal tem o seguinte Tem o cara Que passa a obra Para a empresa E essa empresa Já passa direto para mim Então dá para ganhar Um pouco mais Entendeu É Essa É O ponto de vista E Eu estou explicando A minha situação A minha situação A situação De outras pessoas É totalmente diferente Tem gente aqui Que A maioria aqui Que eu estou trabalhando Tudo é de Portugal Que veio para cá Os caras Não gostam daqui Mas está aqui Por causa do dinheiro Porque para eles ainda vale a pena Porque os camaradas Trabalhavam É É Por hora Ganhava pouco É É E para eles Tendo oportunidades aqui De trabalhar Está sendo legal Mas eu ainda Continuo com Portugal A Força Portugal É Sou Sou Portugal Gosto demais Daquele lugar Me sinto bem em Lisboa Alimentação Gente Olha só Muito importante Outra coisa muito importante Que eu observei aqui A galera come mal Se alimenta mal Né Talvez também É porque tipo Mano Eu entendo os caras Os caras Acordam 5 horas Pá Sai de casa cedo Chega em casa Todo dia Ninguém Ninguém chega em casa Antes das 7 da noite Ninguém chega em casa Antes das 7 da noite Aí o cara Depois de um batidão Chega em casa Toma um banho Quem é que vai Fogão fazer comida Entendeu Eu Eu no meu caso Como eu já Já passei por isso antes Eu ainda Faço né Faço um rango Assim para uns 2 dias Muito arroz Muito feijão E chega Só frito uma carninha Uma saladinha E Mas ó Na hora do almoço aqui Só pão Com mortadela Aqueles Pão Aquele tipo Subway McDonald's Só isso que a galera come Só isso que a galera come Aí chega naquele Portugal maravilhoso Eu sinto no restaurante Como um bitoque Fresquinho Quem não sabe o que é bitoque Bitoque é tipo um frango a cavalo Sem feijão Porque em Portugal Os restaurantes portugueses Em Portugal Não tem costume de servir feijão Ou melhor Não servem feijão Somente em restaurantes brasileiros Chega lá Aquele arrozão novinho Aquele bitoque Aquele De boi Lá fala de vaca Outra coisa Em Portugal Você não come carne de boi Você come carne de vaca Aquele bifão grandão Zoião de galinha Por cima Amarelão Batata frita Outra coisa Tudo vai batata frita Café da manhã Batata frita Almoço Batata frita Janta Batata frita Tudo vai batata A galera portuguesa Eu estou brincando Vocês estão ligados Que eu estou brincando Mas é assim Comida fresquinha Toda hora Ou então você faz em casa Leva Esquenta no microondas Num posto de gasolina Você vai esquenta Seu rango ali E meu Pra esse lugar aqui Me pegar Vai ser difícil Pra esse lugar Que me pegar Vai ser difícil Eles vão honrar Já nem quero mais 1.500 Uns dois Pau Pra compensar Pra eu Trair meu Portugal Todo mundo tem seu preço Vocês estão ligados Né meus amigos portugueses Amo demais Portugal Gente Amo demais É um lugar Maravilhoso A gente vive bem Sai do trabalho 5, 6 horas da tarde Você ainda tem tempo De ir num supermercado De encontrar com um amigo Parar na beira Da praia Pra você tomar uma cerveja Com alguém Eu não preciso nem tomar cerveja Não, toma suco também Come uma Sandys Nossa Saudade da Sandys Sandys mista Não dá, velho Ou, pra vocês terem ideia Só pra vocês terem ideia Só pra vocês terem ideia Um copo de café Um copo de café 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 puro Café Um copo de café assim Aqui Dois mingau Vocês acreditam na maquininha? É Dois Dois euros em Portugal Eu como Eu tomo um copo De galão E ainda Como um pão Com manteiga E queijo Três euros Pensa Vai demorar Pra esse povo Me pegar Viu menino Nossa Vou não Então fica aí Aquele salve Pra rapaz Vou voltar Com mais vídeos Vou Bater um papo Com a galera De Portugal Fazer uns vídeos Com a galera De Portugal Que tá trampando Eu acho que vai ser legal A galera expor A visão delas Estou pensando Eu devo ir embora No final de semana Ou no começo da semana que vem Estou pensando Um modelo de vídeo Pra fazer Se senta todo mundo junto Se senta um por um Eu queria até o comentário De vocês aqui No final do vídeo O que vocês acham? Deve ter uns 10 Cara aqui Faça um vídeo com um por um A gente senta como se fosse Na roda de amigo E comentar-se De temas específicos Falando da diferença Entre lá e aqui Experiência Emigrando e tal A rocha Chama